A troca de ingressos começou ontem, quarta-feira, e vai até o próximo sábado, dia 4. Ao todo, foram disponibilizados 40 mil ingressos para o evento Beneficente Amigos do José Aldo. Ao meu lado está André Galvão, ele que é diretor de eventos da Segel. Explica pra gente, André, a quem serão disponibilizados esses alimentos? Isso, esses alimentos vão ser entregues para a Secretaria de Assistência Social, e a Secretaria, através do seu cadastro, vai fazer distribuição. Já é um evento bem conhecido aqui na cidade, mas explica pra gente como é que funciona a troca desses ingressos. Sim, é um evento bem conhecido, no ano passado a gente arrecadou mais de 70 mil toneladas de alimentos, e quem quiser participar do evento, basta vir a um dos 25 pontos distribuídos na cidade, entre parques, centro de convença, e aqui mesmo na Vila Olímpica, trazer um quilo de alimento por um ingresso. Tem um limite pra troca? É, existe um limite de cinco ingressos pra cada pessoa, né, e isso dá pra gente distribuir pra toda a família, no caso, vir participar do evento. Então aproveita e faz o convite pra quem tá em casa, prestigiar o evento e ainda ajudar o próximo também, né? Isso, vai ser um evento muito legal, tem vários jogadores e ex-jogadores que vão participar, alguns atores também, vão vir participar do evento, como o Sheik, Marcelinho Carioca, o Bebeto Confirmado, o próprio José Aldo e o Rony Torres, que são as grandes estrelas do jogo, e vai estar ajudando o próximo com certeza, e a gente convida toda a população pra esse momento esportivo e cultural. Muito obrigada pelas informações, só lembrando que o evento acontece sábado agora, dia 4 de março, na Arena da Amazônia, a partir das 4 horas da tarde. Maiara Rocha para o Banho de Cidade.